Boa tarde, queridos alunos, estamos aqui de volta com vocês, Baixagrã do Ribeiro, Floresta do Piauí, Landri Salles, Parnaíba, Queimada Nova, boa tarde Ribeiro do Piauí, nossa boa tarde para a Sandra Mota que está acompanhando e boa tarde também para as turmas que estão acompanhando aí, né, Maria Luísa e a Liaquinha acompanhando pelo YouTube também e outras pessoas, né, então, nossa, boa tarde a todos vocês e vamos continuando falando com vocês sobre planejamento estratégico, tá, então, continuando aqui, só que agora nós vamos começar a compreender um pouco mais a respeito das etapas do planejamento estratégico, tá, então, para a gente ver essas etapas, fazer o planejamento estratégico, nós precisamos analisar essas etapas do planejamento estratégico, então, lá, olha assim, para a gente desenvolver um planejamento estratégico, nós precisamos, pessoal, quando eu falo etapas, né, vocês outros professores devem falar assim, são passos a seguir, então, o primeiro passo é definir os objetivos empresariais, pessoal, é que nesse momento é que nós escolhemos ser uma padaria ou escolhemos ser uma oficina, ou escolhemos, pode ser aqui, etc, 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 né, a definição dos objetivos empresariais é exatamente o momento em que se decide o que é que nós vamos estar buscando o pessoal, né, essa é a questão, né, é nesse momento que nós definimos onde é que nós queremos chegar, né, onde é que nós queremos chegar, as nossas definições, é quando eu vou fazer análise externa, se nós decidimos por uma padaria ou decidimos sobre uma oficina, aqui, eu preciso saber, e aqui também eu preciso saber, né, para botar ser uma oficina lá, por exemplo, uma oficina para estar serviços para conserto e tal, de moto, essas coisas, né, alguma coisa relacionada com a motocicleta, eu preciso saber quantas motos tem na cidade, ou na região, né, a frota que temos de moto na cidade, ela é nova, velha, né, qual é a faixa etária dessas motos, é, de quando em quando, e ainda mais, quantas oficinas para realizar o mesmo trabalho tem na cidade, ô professor, é, aqui na minha cidade, a gente tem aqui, eu já fiz o levantamento, tem cerca de duas mil motos, tem 40 oficinas dessas para trocar óleo, pneu, corrente, pião, coroa, bom, o negócio aí tá, né, né, a concorrência tá acirradíssima, né, você tem duas mil motos e tem 40 oficinas, ô, peraí, né, acho que o negócio aí tem que ser, tem que mudar para outro ramo, ver o que que, o que que essas oficinas estão fazendo, né, senão vai ser difícil você entrar no mercado desse, então, essa é a lógica da análise externa, interna, mas também, precisamos também fazer uma análise interna, para saber, ô professor, mas eu, como é que eu vou fazer análise interna, se eu tô fazendo um projeto para montar a minha, minha empresa, né, vamos dizer aqui, né, que não, vamos tirar essa padaria daqui logo, né, que você já fez a opção, a tua opção foi ser a oficina, na análise interna, se você já tem a oficina montada, então, você vai analisar o que que você tem dentro, quais são as ferramentas, equipamento, né, mas aí, como você vai iniciar teu negócio para montar a oficina, então, você vai precisar fazer uma análise, é, do ponto de vista interna, tem, no mercado, tem mão de obra qualificada para realizar atividade? pode ser que não tem? ah, ah, pois bem, professor, eu sou mecânico, eu trabalhei, é, 15 anos na, nas concessionárias, na concessionária de moto e tal, é, da marca tal, trabalhei mais 5 anos na outra marca e tal, e eu sou excelente mecânico e tal, então, pronto, você é um excelente mecânico, mas você entende da parte elétrica e eletrônica da moto? ah, professor, isso aí também, isso aqui é demais, né, eu sei a parte mecânica, agora a parte elétrica, eu não sei, não, então, nessa análise interna, você está analisando os seus pontos fortes e o seu ponto fraco, na parte mecânica, você é forte, porém, na parte elétrica, você deixa a desejar, né, e no mercado tem alguém que cuida dessa parte, de eletricidade das motos para contratar? é isso aí que você vai fazer. então, a partir dessas análises, você vai ter que formular alternativas estratégicas e fazer escolha da estratégia empresarial. então, já que você é bom na parte mecânica e não é bom na parte elétrica, então, você vai, o que? mantar suas estratégias todas focadas em onde? na tua parte mecânica e, paralelamente, você vai buscar, né, ou adquirir conhecimento ou contratar alguém para cuidar da parte elétrica. assim, dentro dessas alternativas, aí você vai passar a elaborar o teu planejamento estratégico, a elaborar o teu planejamento estratégico e, assim, o elaborado planejamento estratégico vai se desdobrar ele para fazer o plano tático e o plano operacional para que você possa estar implementando esse planejamento e até quando você chegar da parte do plano operacional, você já vai estar colocando o que? para fazer mesmo, abrindo as portas da oficina para receber seus clientes, né, aí você já fez divulgação no planejamento estratégico, você já definiu no tático, no operacional, você já definiu o plano de marketing para divulgar a oficina e tal, já treinou o pessoal interno na parte que precisa treinar e, assim, você agora tem um conjunto de ações e passou por várias etapas e a última delas que você vai ter que fazer, atuar, fazer um acompanhamento e avaliar se os resultados que você está alcançando estão sendo, é, estão coerentes com o que foi planejado. Não tinha duas mil motos na tua cidade? Tinha, mas você estava pretendendo o quê? É, em ter um fluxo de motos na tua, na tua oficina de pelo menos, aí, né, é, vamos dizer assim, pelo menos quarenta, cinquenta motos, é, por semana, alguma coisa assim. Depende do, do tamanho que você fez a empresa, pode ser mais, pode ser menos também. Então, vamos ter uma visão, agora, dessas etapas do planejamento. Olha só, quando eu falo em definir os objetivos, nós queremos dizer, onde é que nós queremos chegar. E onde é que você quer chegar? Você decidiu pela oficina, você ser uma oficina mecânica de referência. E no ambiente interno, você já, já fez as tuas análises, no ambiente, é, interno, você já fez a tua análise, já sabe que é você mesmo que vai ser o mecânico, não tem eletricista, então você vai trabalhar, né. E você viu que no mercado fora, tem poucas pessoas, ou que, nas outras, nos concorrentes, nas outras oficinas, tem poucos que entendem de mecânica quanto você. Então, você já tem que ter o diferencial lá. Você tem as tuas ameaças? tem, porque tem muitas oficinas, mas também você tem o teu diferencial, tem a oportunidade de, pelo nome, pela tua referência de ter atuado nas concessionárias, na indústria, tal, você já tem muita experiência no assunto. Bom, fizemos aqui, definimos nosso objetivo, fizemos análise externa, interna, e vamos começar a fazer o negócio. Agora, eu preciso, assim, para formar alternativa, eu quis saber, assim, o que é que eu vou fazer mesmo? Ah, vou consertar, tem isso, vai consertar a moto, vai fazer isso, vai vir a parte tal. Como a parte elétrica, eu não sou forte, mas eu tenho um amigo que tem uma oficina que cuida praticamente só do meio da parte elétrica, e ele é bom, mas ele não quer se tornar sócio nem empregado meu, então eu posso fazer uma parceria com ele, não posso? É o que fazer mesmo, né? e aí vamos para a partir do como fazer, já que, né? A gente tem aí agora como fazer e tal, eu vou ter um prédio alugado, não sei o que e tal, e aí eu vou, né? Contratar lá os outros mecânicos, eu vou ser o coordenador da mecânica e tal, vou contratar, vou buscar capital de giro para ter como adquirir as ferramentas e tal, e tal, e vou fazer um convênio lá com o meu colega que trabalhamos junto lá na concessionária e ele é craque na parte elétrica, eu vou fazer um convênio com ele, que ele me manda de lá o pessoal a parte, quando eu tiver a parte mecânica, que ele não entende muito bem, e a parte elétrica, eu mando para ele que eu não entendo muito bem. Bom, feito tudo isso, pessoal, agora é hora de abrir as portas da oficina mecânica, de moto, implantação e execução, e agora é tornar realidade, e muita gente chama essa fase aqui, de tirar o projeto do papel. Mas veja só, pessoal, nós falamos ali um tempo atrás de falar de uma análise interna, fazer uma análise organizacional interna, para saber como é que está. Mas, à medida que começamos a tornar realidade, algumas coisas podem não ser exatamente como foi planejado, e aí podemos ter que fazer um ajuste, e esse aqui é a retroalimentação que se faz, para que a gente possa analisar. porque assim, você abriu oficina mecânica e está vendo que a demanda pela parte elétrica é 80% em relação a um serviço, então eu tenho que me ajustar, meu irmão, eu tenho que procurar um camarada que entenda da parte elétrica de moto, isso, ou então, se está a coisa fluindo bem, está tranquilo, e, por final, nós vamos ter que fazer uma análise de como está no indo, e isso, pessoal, quando nós falamos, análise de como está no indo, nós estamos verificando se o nosso objetivo, onde nós queremos chegar, está acontecendo, vamos supor que você definiu lá nos seus objetivos de ter uma participação, vamos dizer o seguinte, uma participação no mercado de 10% de participação no mercado, vamos dizer assim, das 2 mil motos, 10% que precisar de serviços, vai ser, mecânico vai ser aqui comigo, pronto, e é isso aí que a gente vai fazer, nas análises, que nós vamos fazer, ambiente externo, nós vamos estar vendo exatamente que na análise externa, nós vamos ver oportunidades e ameaças que tem lá no mercado, oportunidades, não sei o que, eu sou o grande mecânico, não sei o que, e tal, mas tem concorrente, então, tem que analisar ponto a ponto nisso aqui tudo, e quando falamos da parte interna, nós vamos estar falando em que que eu sou forte ou em que eu tenho fragilidade, sou forte na parte mecânica, mas sou fraco na parte elétrica, é isso aí, que se faz, então, agora que nós já sabemos os passos, então, vamos partir para conhecer como é que a gente faz a definição dos nossos objetivos, e eu pergunto para vocês, até aqui estamos tendo dúvida, Maria Luiz, ele é aqui, aí a turma de Ribeira do Piauí, Queimada Nova, Parnaíba, Landry Salles, Floresta, Baixa Grande do Ribeiro, Alguém está tendo alguma dúvida? É importante vocês manifestarem se está tendo dúvidas para que a gente possa avançar com segurança, tranquilidade para vocês, ok? Tudo certo? Então, vamos vendo aqui, e para fazer a definição do objetivo, nós partimos, nós partimos da definição da missão ou visão global da organização, que é o objetivo estratégico, quero ser uma oficina mecânica, nosso negócio aqui vai ser oficina mecânica de moto, professor, o senhor mudou radical, né? Antes o senhor falava só mudar uma padaria, né? É, não, a gente tem que mudar um pouquinho para poder, né? Senão vocês vão pensar que é só padaria, 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 não, vamos mexer numa oficina, bom, então nós temos já a nossa definição, nossa visão, que queremos ser uma referência em mecânica de motocicleta, e aqui os nossos objetivos ou o nosso propósito da empresa, pera bem, pessoal, quando nós falamos aqui em ser uma referência em manutenção de motos na parte mecânica, nós estamos dizendo para nós mesmo ou para o mercado que é a nossa razão de ser e de existir, é, aqui que nós dizemos qual é a nossa razão de ser e de existir, professor, mas, não, mas eu estou falando para vocês, quando falamos definir qual é a razão de ser, é da empresa, da organização, tá, é a razão de existir, lá na banca do teu pai, você pode ver que a razão dele, da banca existir, é justamente ele fornecer frutas e verduras lá, ou outros produtos que ele queira, né, assim, nós podemos dizer também, e aqui, nós vamos formular termos amplos e abstratos nos nossos objetivos, veja só, como ele é bastante amplo, né, nós estamos dizendo aqui, aumentar a nossa fatia de participação no mercado, lembra que a gente falou lá em 10%, mas agora eu quero aumentar, eu quero 11%, eu quero 12%, então eu vou ter que traçar estratégias para melhorar essa participação no mercado, ou então também, podemos pensar em estar aumentando o processo produtivo, podemos, olha, eu tenho que modificar, eu preciso de equipamentos mais, mais apropriados, né, vamos dar um exemplo aqui de outra área que não seja, não, vamos dentro da oficina mesmo, né, então veja só, é, podemos fazer um estudo do processo de, do processo de, de, de revisão das motos, né, para fazer a parte mecânica, tal, tal, eu tenho, por exemplo, fazer um pré-diagnóstico e agendar com meus clientes, né, quando é que, o horário que ele deve trazer seus equipamentos e, ali eu vou concentrar meus esforços para que realize e tudo mais, não vou iniciar, por exemplo, a realizar uma manutenção de uma moto se eu já detectei que ela precisa de determinada peça e se aí se não tem a peça eu vou esperar, né, né, então você vai marcar com ele assim, olha, a peça vai chegar de atal, eu te aviso, traga a moto, né, a outra questão que se levanta também, né, é estabelecer um percentual para redução de custos ou então elevar o índice de liquidez da empresa, ou seja, a capacidade dessa empresa de honrar seus compromissos no prazo certo, sem atrasos. E veja só, né, aqui, pessoal, existe uma questão que eu vou colocar aqui agora para vocês, que muitas organizações às vezes patinam ou não conseguem fazer um planejamento estratégico porque na verdade, assim, as pessoas ou a pessoa que poderia estar, o gestor, por exemplo, o dono, que vai elaborar o planejamento estratégico, na verdade, ele está numa caldeira de problemas e só apagando o incêndio. E aí, pessoal, eu vou dizer para vocês, e não é empresa pequena, não, é empresa de porte que está o tempo todo se envolvendo em resolver problemas internos e não consegue fazer um planejamento. E eu já vou dizer para vocês, eu já ouvi dentro de empresa, pessoas que cuidam da parte operacional ou até mesmo os supervisores dizer, e lá vem esse diretor com esse tal de planejamento estratégico, eu vou ter que parar meu serviço aqui e olha só, eu já estou atarefado até a tanta, tem tantos aí, tem muito serviço aqui para fazer, eu já estou trabalhando até fora do horário, não consigo terminar meu serviço e lá vem esse diretor, lá vem esse dono falar em planejamento estratégico. É exatamente isso que acontece muito e muitas empresas não fazem. Porque pessoal, para você elaborar planejamento estratégico, você precisa se distanciar ou se desligar da caldeira de problemas ou de situações e de atividades que tem dentro da organização para que você possa pensar nos rumos, nos caminhos acertados para a empresa. fazer planejamento estratégico, pessoal, não é uma atividade tranquila. Porque ela mexe mesmo com muitas áreas e muitas áreas pensam que há mais uma coisa que eu vou fazer e veja só, a partir da hora que você tem tudo isso, aí você vai para os desdobramentos de objetivos departamentais e aí vão estar desdobrando o planejamento estratégico em objetivos o que? planejamento financeiro, planejamento de marca, planejamento de produção e veja que há necessidade de haver detalhamento desses planos mas também é preciso que todas as áreas estejam sincronizadas e integradas. já botei tudo aqui, vai lá. Olha, dentro dos objetivos estratégicos, nós podemos agrupar esses objetivos em quatro categorias de objetivos. Uma categoria nós vamos chamar que objetivo um é o lucro e o lucro, pessoal, nós podemos olhar o lucro sobre duas óticas dentro da organização. uma é o retorno desse lucro para os proprietários ou sócios e também para a economia da empresa. O quanto vai se direcionar para investir na própria empresa. Veja só que aqui nós temos agora outro objetivo estratégico estratégico é a expansão. Nós queremos crescimento da empresa em relação ao mercado. Então, uma expansão é outro objetivo estratégico. Vamos botar mais outro aqui também que é a sustentabilidade. E aqui, pessoal, quando nós falamos de sustentabilidade é o objetivo assegurar a continuidade da empresa e caminhando ao futuro. Também temos agora aqui a autonomia e independência que é traçar que a empresa tem no seu planejamento no seu objetivo adquirir a independência ou ter uma pretensão de estar de decidir livremente o destino dela própria. Bom, vamos colocar aqui para vocês o seguinte, até certo ponto o lucro é o que sustenta os outros três objetivos. Pessoal, uma empresa sem lucro ela pode até aguentar um ano, dois anos, mas começar a passar três, dez, vinte anos só no prejuízo. Pessoal, com o tempo a empresa não vai aguentar e vai quebrar. então o lucro é o que dá sustentabilidade e autonomia para que os outros objetivos possam ocorrer. Então o lucro dá sustentabilidade e autonomia para que os objetivos tanto de sobrevivência da empresa como a expansão é um objetivo de crescimento e objetivo de crescimento empresarial. Tudo isso vai estar calcado aqui no lucro. Veja que o lucro é que vai proporcionar essa questão. Peter Druck colocou uma colocação em relação ao lucro. Ele disse que a função do lucro não é uma causa e sim uma consequência e é resultado do desempenho da empresa em marketing e inovação produtividade e é um resultado necessário para o serviço e funções econômicas essenciais. Eu vou grifar aqui para vocês que o lucro não é uma causa em si mas uma consequência. Vamos supor o seguinte vamos supor o seguinte de outra cor vamos supor o seguinte que você está pensando em montar um negócio mas você está pensando em montar esse negócio e vamos ver o seguinte você está montando um negócio uma lanchonete para vender espetinhos inicialmente você na tua lanchonete você começou a pensar em fazer aí colocando três pedaços de carne e tal fez o cálculo preço está tudo dentro da faixa do lucro aí você está pensando em fazer o teu planejamento e ver as tuas questões e tudo mais e fazer o lucro pelo lucro aí você vai lá não vai pagar não vou deixar escrito aí você vai lá exclui um dos pedaços agora eu vou fazer só três pedaços e eu vou agora eu vou me borrar de ganhar dinheiro e tal eu estou pensando só no meu lucro e tal só que o cliente pessoal ele tem também a sua visão e não é idiota e aí está vendo aí que está tirando aí uma parte 25% do seu produto que ele vai comprar isso mantendo o mesmo preço para o cliente uma alta de preço 25% ele tirou aqui um quarto um quarto dá 25% então está aumentando 25% e pode ser que a clientela não aceite mais isso ou então ele está trabalhando lá com uma carne de está trabalhando lá para fazer o espetinho está trabalhando lá com com o colchão mole ou com patinho alguma coisa assim e de repente ele quer colocar uma carne de terceira agora eu vou ganhar muito dinheiro pode a coisa desandar perder toda a clientela que os clientes vão desacreditar no teu produto e aí o problema fica sério mas assim pessoal a gente precisa dizer que o lucro para o empreendedor o lucro para o empreendedor é uma função muito importante é mas assim também é considerado o prêmio pelo risco da incerteza pelo risco e da incerteza do negócio é o prêmio que o empresário tem um deles certo afinal de contas pessoal nós podemos dizer que a atividade pode dar certo ou não e se der certo é o prêmio o empresário vai o que bamburrar de ganhar dinheiro e vai para frente mas se der errado quebra também e para que eu possa para o empresário assumir risco ele precisa ter uma recompensa lá no futuro é isso? a obrigação fundamental de qualquer empresa em um sistema de livre iniciativa é gerar riquezas e isso para que ela possa gerar essa riqueza ela utiliza o que? o seu lucro portanto nós temos que o lucro são para cobrir as obrigações com os acionistas e sócios ou seja aqui é pagar os dividendos para os acionistas e sócios a outra obrigação fundamental nós estamos falando aqui do lucro é proporcionar um fluxo de caixa adequado para saudar compromissos financeiros ou seja pagar as contas da empresa então toda empresa que não gera lucro ela está fadada a desaparecer bom podemos ver o lucro também sobre duas dimensões uma delas está relacionada a qualidade e a outra relacionada a eficiência e assim lucro apresenta as dimensões de qualidade e de eficiência veja só nós podemos quantificar em dinheiro e aí nós fazendo isso nós vamos estar fazendo uma avaliação avaliando em termos de eficiência a relação entre o investimento empresarial e o capital investido então eu vou ver o seguinte se eu fiz investir vamos pegar aqui não então se eu faço um investimento opa não é daqui que parte tem que separar isso se eu faço um investimento de 100 e o lucro que eu estou recebendo os meus dividendos que eu estou tendo em um determinado período vamos dizer assim eu estou recebendo investimento eu estou recebendo 24 de lucro vamos dizer isso aí ao ano o que eu estou fazendo eu vou ter uma relação aqui de 24 dividido por 100 então eu vou ter aqui 24 por cento de retorno do meu investimento esse no ano pode ser que esteja bom ou pode ser que não 24 dividido por 12 não é uma conta bem grosseira nós vamos ter aqui um retorno do capital investido da ordem de 2% ao mês isso não é uma conta grosseira né ok então eu tenho aí em termos de eficiência ao aspecto quantitativo é a do quantidade de dinheiro eu tenho aqui esse resultado assim podemos ver também alguns questionamentos que se faz em relação aos objetivos estratégicos se nós estamos estabelecendo um planejamento estratégico eu preciso saber a quem é que devemos prestar conta a sociedade ao acionista a quem é que nós devemos prestar conta ao funcionário e quem deve receber os retornos da riqueza da empresa se a empresa está gerando riqueza quem deve receber essa riqueza ou parte dela e por fim quem deve usufruir do sucesso e dos resultados da empresa quer saber quem é que tem pessoal aqui nós vamos colocar para vocês dois modelos um deles chamado shareholder e outro stakeholders shareholder nós estamos falando de acionida e stakeholders podemos dizer que são partes interessadas mas vamos ver aqui com vocês com detalhe esse modelo shareholder que vem lá é uma palavra inglesa que tem lá fração ou cota ou participação do proprietário portanto portador de ação de títulos esse formato pessoal focado aqui para o shareholder houve uma predominância no período industrial então é saber né os donos querem saber não estão falando lá proprietário saber do lucro dele quanto é que eu vou ganhar essas coisas mas também nós temos que lembrar que a empresa é uma entidade econômica e que tem que trazer resultados para os donos não tem? tem e assim nós vamos ver que há uma necessidade de ter um modelo de responsabilidade socioeconômica aqui nesse modelo com predominância econômico e financeira nós estamos falando que nós vamos estar analisando a empresa do ponto de vista do seu balanço contábil ou demonstrações financeiras também e aqui nesse caso o lucro é o principal indicador de sucesso da empresa tá bem assim pronto vamos lá e já no modelo vamos analisar aqui agora o outro modelo que é o modelo stake hold analisamos o share e agora vamos analisar o stake quando nós falamos de stake nós estamos falando de dinheiro risco e interesse e holders nós estamos falando proprietário arrendatário aqui mas veja só nós vimos isso aí lá na era da informática que era a tensão de ver o lucro agora pessoal surgiu um novo conceito que surgiu recentemente que está afinado com a era da informação e aqui nós vamos ver que a empresa como uma entidade social ela precisa dar retornos para todos os parceiros de negócio e não somente para um somente para os acionistas é a empresa sendo uma entidade social então parceiros ou de negócio seja eles grupos de interesses também indiretamente aí construir o sucesso então aqui nós estamos dizendo que é o nosso modelo agora de responsabilidade social e para falar em responsabilidade social o documento que espelha essa responsabilidade social é o balanço social e que é esse balanço social na verdade ele demonstra como ocorre como ocorre e é e é gerada e deve ser distribuída a riqueza para os seus parceiros como é que é gerada a riqueza se é uma riqueza decorrente lá de devastação da da Amazônia ou colocando em risco as pessoas e tudo mais a gente vê que não é uma boa tá e assim temos que ver essas questões então agora vamos para o nosso modelo de stakeholders externos e stakeholders internos dentro desse modelo dois que nós estamos vendo aí a questão da responsabilidade social nós estamos colocando aí que os stakeholders são em outras palavras os proprietários acionistas os clientes consumidores fornecedores esses aí fornecedores de que? de capital matéria-prima fornecedor de capital matéria-prima serviços máquina tecnologia e comunidade sociedade como um todo são tudo isso aí que são considerados para a gente aí como conexão aqui nós estamos vendo do ambiente externo é o que está fora da organização veja lá a gente falou acionista nós falamos fornecedores falamos comunidade sociedade agora quando nós vamos falar de stakeholders internos ou seja as pessoas interessadas aí nós podemos citar para vocês aqui tanto os administradores como as demais pessoas que trabalham na empresa aqui a gente colocou pessoal os stakeholders são pessoas ou grupos organizacionais e todos eles contribuem afetam ou estão sendo afetados pela o comportamento da organização então vamos ver um gráfico uma demonstração de como é que está esses stakeholders então no modelo stakeholders nós temos aí um gráfico mostrando para vocês que veja só na parte mais externa na mais externa nós temos aqui a própria sociedade a comunidade os proprietários ou acionistas os clientes e consumidores os gestores fornecedores e funcionários veja que cada um deles tem uma área de interesse então a gente está vendo aí que incentivos e recompensas para os funcionários tem lá tem interseção com a concessão social mas tem interseção também com responsabilidade social com competitividade e também com a visão de futuro internamente a organização faz o seu desdobramento aqui da desdobramento para a responsabilidade social e também aqui a comunidade nós temos responsabilidade social financeira também temos aí a competitividade em uma outra fronteira e temos aqui os incentivos por recompensa gerando seus resultados e isso tudo pessoal nós chamamos aqui de concessão social o conceito mais moderno de empresa o conceito moderno de empresa reflete a responsabilidade de lucratividade e retribuição simultânea aos sócios e ecologistas daí decorre-se o conceito de responsabilidade social ou responsabilidade corporativa e assim pessoal nós podemos dizer para vocês que o planejamento estratégico nós vamos continuar avançando agora para ver todos os desdobramentos mas isso nós vamos ver na próxima aula tá bom um abraço e até a próxima a próxima aula a próxima aula a próxima aula Obrigado.